Olá pessoal, tudo bem com vocês? E a nossa delícia de hoje, que tal essa sobremesa gelada? Maracujá e chocolate, uma combinação deliciosa! Quer ver o passo a passo? Fique ligadinhos com o nosso vídeo, já se inicia! E aqui pessoal, vamos preparar a primeira parte do nosso potão. Vamos usar uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e vamos usar também 300 ml de polpa. Eu bati no liquidificador, passei pela peneira, mas eu aproveitei um pouquinho da semente, tá? Então eu peguei uma colherzinha lá da sementinha que foi peneirada e coloquei também. Eu queria que ficasse com as pintinhas pretinhas, tá? Mas fica a critério de vocês, caso vocês queiram, vocês podem fazer também com suco concentrado. E aqui vamos bater muito bem aqui no liquidificador, é preciso bater aí para ficar com essa textura. Uma textura linda! E o sabor de maracujá, e o cheirinho de maracujá? Ai, é delicioso, né? É difícil quem não curte o sabor, né? E essa combinação com chocolate, ah pessoal, fica deliciosa! Feito isso, a gente segue para a segunda parte. Vamos bater aqui, 300 ml de chantilly norcal, vamos bater até o ponto. Ah pessoal, e eu derreti também 200 gramas de chocolate branco, o chocolate branco, e vou acrescentar aqui. É, vou misturar os dois, vai ser essa base que vai dar firmeza aí à nossa mousse. Caso você preferir, você não precisa pôr o chocolate não, você pode colocar um envelopinho de gelatina sem sabor, que ele vai dar a estrutura, tá? Porque precisa de uma estrutura. Eu vou dar a estrutura com chocolate, então a nossa sobremesa não vai levar... Olha, eu vou dar uma leve batidinha aqui, ele não vai levar gelatina por esse motivo. E vocês vão ver no final lá, como eu já mostrei já no início também, né? Que quanto fica firminho. Então, a gente vai fazer uma mousse branca e acrescentar lá o nosso batido de maracujá. Vai ficar incrível, delicioso, ó. Só que isso você já percebe que ficou super firminho, ó. E aqui a gente acrescenta devagarzinho, eu vou misturar depois com o fuê, que é muito melhor, né? E agrega melhor os ingredientes também, porque a espátula aqui, ó, a gente precisa mexer, ó, e ela não vai se misturando, né? Então, bora lá misturar com o fuê e vou mostrando pra vocês o resultado da nossa sobremesa, ó. Vai ficando assim, a gente vai mexendo delicadamente, pega por baixo e vai misturando. E assim a gente consegue aí a nossa mousse de maracujá super lisinha e deliciosa também. E aqui finalizo com o restante aqui do nosso, da nossa mousse branca batida aqui. E depois é só montar um potão delicioso. Eu coloquei no potão, você pode fazer sobremesas individuais também, você pode usar uma travessa maior também. Pessoal, fica a critério de vocês, como vocês vão seguir. Eu optei por aquelas bolachas ali no fundo que vocês estão vendo. Elas, eu nem precisei umedecer, porque o nosso creme já tá molinho, né? Então, eu vou colocar dessa maneira também, ele vai umedecer aí o nosso, as nossas bolachas, né? E dá um sabor delicioso, que essa bolacha é muito gostosa também. E olha aí o nosso potão aqui, mostrando pra vocês. Eu vou fazer uma camadinha na lateral e uma camadinha de fundo. A camadinha de lateral, eu estou fazendo só pra dar um charme. E vocês vão ver que charme lindinho que fica também. Bem, ajeitando tudo aqui, ó, mostrando pra vocês. Só vou acompanhar. Não colei nada de bolacha, nada, nada. Eu só coloquei mesmo elas uma a uma. Feito isso, coloco aqui a metade aqui do nosso creme, como vocês vão ver. E vai ultrapassar um pouquinho até aqui a nossa bolacha. Mostrando pra vocês aí. Ele precisa de geladeira, pessoal, seis horas, oito horas, depende aí da sua geladeira. Se você quiser deixar de um dia pro outro, também pode. Vamos com bolachas novamente aqui na nossa receita. Ó, vocês estão vendo que eu não tô umedecendo. Porque a bolacha, ela vai absorver toda essa umidade aí do maracujá, né? Da nossa batida de maracujá. Acrescento aqui novamente o restante. E vamos preparar uma deliciosa cobertura também, é claro. Esse potão vai ficar irresistível. E eu gostaria muito de saber onde ele está chegando. Porque ele está saindo aqui do Escóis Interior, do estado de São Paulo. E vamos ver até onde ele chega. Será que vai longe as nossas receitas? E aí, onde você está recebendo a nossa receita? Está chegando o áudio bom? Você está gostando? Tem sugestões? Por favor, deixa aí pra gente nos comentários a sugestão. E aqui, pessoal, 300 gramas de chocolate meio amargo. E acrescentei duas caixinhas de creme de leite, tá? Então, a gente vai fazer uma deliciosa cobertura, uma deliciosa ganache aí na parte de cima. E vamos aqui mexer muito bem aqui. Sim, é bastante chocolate, porque a nossa sobremesa é um potão, pessoal. O rendimento é maravilhoso. Ela fica divina. Essa combinação fica perfeita. E olha aí, tudo misturadinho. E a gente vai acrescentei colocar por cima agora. A nossa mousse, ela ficou descansando. Ela não está dura, não, tá? Ela vai endurecer agora junto com a nossa ganache. Então, foi todo esse momento. Ela não foi pra geladeira ainda. Ela ficou aqui aguardando. Ela já vai pegando um pouquinho de textura. E agora sim, eu vou cobrir. Eu vou colocar a tampa aqui e vou levar pra geladeira, tá? Levando gelar, eu volto aí mostrando pra vocês. Que eu quero fazer um acabamento aí por cima. Eu nem vou mexer. Vai ficar desse jeitinho aí. E aqui, pessoal, com o nosso potão pronto, quero dar um toque todo especial. O recheio e cobertura da Norcal Chocolate com Avelã vai fazer toda a diferença nesse potão. Com o bico, um M. Vou trabalhar na parte de cima com ele. E olha, trabalho. Pessoal, um sabor delicioso de chocolate com avelã e essa cobertura. E aqui, vou colocar um pouquinho aí da nossa polpa. Aí. Nossa polpinha, nossa geleia aí de maracujá. Pra dar um toque todo especial. E o nosso potão já está finalizado, pessoal. E olha que lindo que fica. E é claro que eu vou tirar aquela colherada toda especial aí pra vocês. Pra vocês verem também a firmeza dele, como que fica aqui, ó. Então, não foi gelatina. E fica super irresistível com a camada deliciosa de chocolate também. E chocolate com avelã. Espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegam até o final. Que deixem aquele joinha que ajuda muito o canal. Fiquem com Deus. E é claro que eu aguardo vocês no próximo vídeo.